Vai conversar comigo e a Xayna Marcon, pode trazer a Xayna? Porque uma ocorrência tá dando o que falar. Deixa eu contar pra você de casa. Uma mulher denunciou que um homem estaria armado dentro de um ônibus. Aí foi aquela correria, as viaturas chegaram interceptadas. Para o ônibus, para o ônibus! A polícia teve que parar o busão do transporte coletivo. Essas imagens mostram o momento exato da ocorrência e nós vamos descobrir agora se de fato a denúncia procedia e o que a polícia já informou a respeito deste caso. Vamos lá, Xayna! Bom dia! Oi, Fernando! Bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, essa ocorrência movimentou, mobilizou a polícia militar ontem à tarde aqui no centro de Lages, quando uma denúncia de uma mulher dizendo que um homem estaria supostamente ameaçando com uma arma de fogo dentro de um ônibus do transporte coletivo, dentro do terminal. Ela estava dentro do terminal aqui de Lages e ela disse para os policiais que esse homem teria entrado dentro de um ônibus armado. Eu estou aqui com o tenente da Polícia Militar, André Albino, que vai explicar pra gente como que aconteceu toda essa ocorrência. Os policiais foram mobilizados, o Águia 4, também o PPT esteve no local. O que aconteceu e o que a polícia encontrou quando chegou no local? Bom dia! Bom dia a todos! Primeiramente, essa ocorrência foi gerada por volta das 5 horas da tarde, né? Então, foi gerado que um homem estaria armado, não com faca ou com arma, não identificado pela solicitante ali, né? Que esse dividido estava armado, ameaçando ela. E seguindo. No momento, ela falou que ele havia entrado dentro do ônibus. Posteriormente, foi acionado o PPT, o PPT se direcionou até o local. O ônibus tinha saído do seu local de embarque. 400 metros após, próximo à Avenida Belisário Ramos, o mesmo foi abordado. Ao ser realizada a abordagem ali, foi localizado lá dentro, 5 pessoas dentro do ônibus, fora o motorista, sendo que eram 5 mulheres, ninguém que batesse com as características do homem, né? Feito todas as diligências ali, após, foi conversado novamente com a solicitante pra tentar esclarecer se se tratava de uma arma de fogo ou uma arma branca. A mesa informou que era uma arma branca, uma faca, né? Ao consultar, por meio do sistema nosso, a gente verificou que a mulher, ela tinha problemas de transtornos mentais. Provavelmente, ela inventou toda aquela história, né? Então, no final, a gente encerrou a ocorrência naquela situação ali. Costuma acontecer ocorrências como essas, tenente, de que vocês chegam no local e não é exatamente aquilo que o solicitante, né? Que a pessoa que denuncia é aquele fato que realmente está acontecendo. Já aconteceu outras ocorrências parecidas com essa? Exatamente. Esse tipo de ocorrências aí, a gente, primeiro, ela é gerada como uma averiguação, né? Ao chegar no local, o policial constata o fato, que ela pode se desdobrar em uma ocorrência policial. Mas, geralmente, grande maioria das ocorrências, elas não têm o mesmo fato gerado. Então, ela se finaliza como apenas uma averiguação. E aí, como tinha a suspeita de uma arma de fogo, de uma arma branca, aí, acionado também, foi acionado o Águia 4, também o PPT, para fazer essa averiguação. Nessa ocorrência em específico aí, o Águia, ele foi acionado devido a estar próximo à localidade, né? Fazendo patrulhamento aéreo. Como eles copiaram essa ocorrência no rádio da Polícia Militar, que o nosso rádio é o único, né? Então, no caso, eles vieram dar esse apoio, por tratar-se de uma ocorrência envolvendo arma de fogo. A Polícia Militar mesmo tem que fazer a averiguação para saber se realmente é aquilo que estava acontecendo, né? Porque não se sabia se realmente o homem estava armado ou não. Exatamente. A ocorrência, até a gente solucionar, para ver se não é uma ocorrência envolvendo realmente arma de fogo, a gente tenta verificar todas as possibilidades, né? Abordar, consultar. E, no fim, restou que era apenas uma ocorrência fake, né? Não teve nada que constatasse realmente que se tratava de uma ocorrência com arma de fogo. E nem, inclusive, o autor do fato se encontrava no local. Tenente, muito obrigada pelas informações. Então, está aí a Polícia Militar esclarecendo, então, essa ocorrência que mobilizou a Polícia Militar ontem à tarde também. Assustou os moradores aqui, porque a Polícia Militar interceptou o ônibus quando ele estava no seu caminho, né? E aí, então, foi constatado pela Polícia Militar que realmente se tratava de uma ocorrência que não estava... O homem não estava no local, não foi encontrado. E que essa pessoa que denunciou, ela teria problemas mentais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Xayna, por ação, ouvindo a polícia. Então, também tranquilizando, de alguma forma, a população lá da Serra Catarinense. Está um dia bonito aí na Serra, hein? O solzinho esquentou o povo da Serra, dona Xayna Marcon. Está um dia bonito, olha aí, ó. Céuzão, hein? Céuzão. Lages na nossa Serra Catarinense. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Xayna, que está comigo, direto de Lages. A informação...